E os materiais que a gente vai estar utilizando para a montagem da pargueira vai ser o seguinte Ó, o 940 que eu mostrei O esquema aqui da montagem Nó Miçanga, distorcedor e nó Ó, eu deixei a distância de uma para a outra De um metro A gente chama essa pargueira de pargueirão Porque ela fica bem comprida Ela pesca melhor, né? Olho de cão, lírio Porque a pernada fica bem soltinha A pernada do anzol a gente vai utilizar o nylon 100 ou nylon 120 Dependendo do que a gente vai estar pescando O anzol que eu recomendo para a galera de peste esportiva É o anzol circular Esse aqui é um marine Ele é um 6 barra 0 Eu recomendo o 6 barra 0 ou o 7 barra 0 Para a nossa pesca lá Eu vou estar usando o marine também Sendo que é um J de pesca profissional Ele é um número 6 Ele é um anzol mais barato, né? Então para a gente que perde muito material A gente utiliza esse anzol aí Distorcedor de 80 libras Cada pernadinha de anzol Vamos dizer que seja isso aqui Esse aqui Esse aqui, ó É o que está montado aqui Vai receber um nylon Que vai até o anzol Então vai ficar essa pernada aqui Só que essa pernada fica com 90 Respeitando o limite sempre De um distorcedor para o outro Nas pontas eu vou utilizar Um distorcedor de 100 libras Aquelas miçangas ali Coloridinhas Foi que o marquinho do Caz lá Pegou escondido da esposa dele Mas eu recomendo aí Quem puder comprar Essas aqui são miçangas glow Aí você tem que olhar A medida interna Para poder passar direitinho No nylon, né? Dependendo do que você vai utilizar Então em geral é isso, galera Esse é o material De uma pargueira oceânica E essa é a montagem Que a gente costuma fazer Montagem de pargo Ou numa pescaria Somente de olho de cão A gente utiliza 120 aqui É... Utiliza Distorcedor de 60 libras As miçangas são menores O anzol é o número 7 Ou 5 barra 0 Se for circular Em geral é isso A pernada a gente diminui também Passa para... De 90 para 50 centímetros Mas para as pescas oceânicas aí De 60 milhas Com a Golden Fish Você vai utilizar Esse tipo de pargueira Recomendo aí Para a peste esportiva No máximo 5 pernadas Para não ficar Muito comprido E não embolar Com o amigo do lado Como é isso? Eu vou fazer Obrigado.